Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o leque do picão das galáxicas. Oh, cara, tá se matando aí, Jean? É foda mesmo o bagulho, viu, mano? É embaçado. É louco. Olha aí, ó. Que fita muito louca, mano. Essas estátuas são incríveis. Os escultores são realmente mestres artesãos. Bozo, você é o Bozo, é, Guilherme? Eu sou o Bozo. Eu sou o Bozo. Eu sou o Bozo. Que fita. É fora, mano. É grata, mano. Puta que pariu, Jean. Olha a cabrinha ali. Oh, cabrinha louca, hein? Esse cara é o doido aí, ó. Uh, tá envenenado a ela. Vamos aqui nesse Bia, Jean. Caralho, tá longezinho, hein, mano. Pegar assim, ó, o galopeiro aqui, hein. Ah, 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 ah. Oh, não! Ou você é o 1000 do mal? Não é esse Bia, Jean. Olha o que é isso aí. Quê? Tiago Bia. Você tem o hábito de aparecer no momento que preciso. Que poder meu será esse? E quando é que você não precisa de mim? Bem notado. O político bêbado que eu levei pra casa, nós tivemos um contratempo. Que horrível! Não, é eu. Ai, caralho. É um Olisbus. Se visse ele no chão, nem mesmo você se agacharia para pegá-lo. Mas significa muito para mim. Tê-lo outra vez seria uma grande alegria. Nunca achei que fosse se importar com coisas sentimentais. Eu sou muito mais do que meu rostinho bonito e cabelos louros. Mas como? Bom, vejamos. Pessoas esquecem que sou um órfão, que Pericles não é meu pai. Eu entendo como é perder a família também. Ah, nós temos isso em comum. Há mais em você do que eu pensei, Místius. Mas onde estávamos? Você já é crescido. Não pode pegar? Eu sou assim. Mas há uma pequena chance de que a mulher que está com ele não fique muito feliz em me ver. Deve haver uma história por trás disso. Quando você vir o Olisbus, entenderá. Quando sentir em suas mãos, roçando na sua pele. Quando sentir o peso dele, você entenderá. Malandrinho. A cada conversa nossa, parece que você está prestes a dormir com alguém, ou está afim, ou até acabou de dormir. Essa mulher aí seria mais recente? Quem disse que eu dormi com ela? É uma boa suposição. Como você tem tempo para outras coisas? Determinação é a base. Existe uma intimidade que você só sente com alguém nesses momentos. Quem não almejaria isso? Vou pegar o Olisbus para você. Há uma pequena chance de que a mulher queira ficar com ele... Para me irritar. Seria melhor entrar e sair discretamente. Ela mora ao leste daqui. Pode relaxar. Logo ele estará em suas mãos. Ela está na mão. Ela está na mão. Ele é diferente do que eu lembrava que era. E bem maior também. Ela vai sentir falta dele. Isso nunca nem foi seu, não é? Você me fez roubar. Nós não roubamos só um Olisbus. Roubamos uma herança de família. E a confiança de um marido. Dessa forma, ele vai ter que pensar na mulher em vez do trabalho. Acho que ela vai gostar das mudanças. Então é sentimental. Só não é para você. A única coisa que importa é que você recuperou o Olisbus. E assim me ajudou bastante. E quanto a mim? Calma, calma. Aqui é uma mão lavar a outra, não? Há uma razão para você sempre me ajudar, afinal. Que tal eu te mostrar como esse Olisbus pode fazer toda a diferença? Não foi o que eu quis dizer. Parece que sei recusar você, afinal. Eu mereci isso. Agora vamos para onde? Vamos para aqui. Está uma bela missão aqui. Tá bom, vai para lá. Ela? um bugou aqui Ai oi fala ai! Aeee caralho! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Anda. Melhor ficarmos na rota mais segura possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, assim é melhor. Estava começando a suar debaixo desse capuz. Você é mulher. Legal da sua parte notar. Alcibiades disse... Exatamente o que eu pedi. Era mais seguro assim. Devo a Alcibiades muito pela ajuda dele. Minha vida a você também. Chega de mentir. Conte-me a verdade. Eu me fingi de homem. Para ninguém me reconhecer, eu tinha que escapar do meu marido. E você confiou em Alcibiades? Ninguém escapa do meu marido. Ele me acharia. Tem sido difícil. Eu não sei se eu teria aguentado muito mais. Deixa eu adivinhar. Alcibiades te devia um favor? Ou por algum acerto, agora você deve a ele? Não sei se entendo o que diz. Ele não pediu nada de mim. E nunca ouvi nada sobre ele pedir. Sei de muitos que ele ajudou às custas de ninguém além dele próprio. Fico feliz em ajudar. Agradeço a Alcibiades por mim. Só queria ter mais para oferecer a ele. E a você. Pela ajuda. Jamais me esquecerei de vocês. É nível 40. Tem aqui, mano. Pode levar essa bagacinha lá do episódio. Eleusis. Que grandes mistérios oculta de nós. Dê minha volta e vai embora daquilo. Isso não valeu. Vou gostar disso. Vou gostar disso. Vou gostar disso. Se deuses me abençoaram, eles estavam com o olho fechado. Mas eles abriram bem os olhos para ela. Parem. Por favor, sua poesia é tão doce que alguém pode vomitar. Não vou parar até o mundo inteiro saber o que sinto. Você está apaixonado? Sim. Logo é o casamento. E há muito ainda a ser feito. O que? Que rara surpresa. Eu ainda preciso mesmo de umas coisas. Comida para oferenda, um anel e umas flores. Se puder levar isso até a minha noiva Iris, ela fará um bom uso. Eu já te conheço há algum tempo. Mas você nunca mencionou a Iris. Tem muitas coisas que não mencionei. Você também não deve ter dito tudo. Mas como que essa Iris fez você ficar assim? Bom, daquele jeito. Não está com ciúmes, tá? Pode relaxar. Ela é bem aberta. Talvez essa seja uma das coisas que mais gosto nela. Ah, abertura. Bom, flores, um anel e a comida. Onde encontro a Iris? Ela deve estar lá no altar do amor. Um bom nome, você não acha? Ah, e não se deixe levar pela beleza dela. Ah, e não se deixe levar pela beleza dela. Ali está. Anda! Encontrei! Vamos! Aqui está. Acho que isso vai render uma boa chance. ofera. Outro palco. Aqui está. Espero que essa joia seja do gosto do Alcibiades. Essas flores aqui devem servir bem para o casamento. Vou adivinhar, Alcibiades mandou você. Pois sim, como você sabia? Ele tem talento para impor aos outros o que ele não quer fazer. E além do mais, ele prefere usar pessoas que sejam atraentes. Ele é tão previsível. E foi assim que isso tudo ficou fácil. Então você está usando ele? Tanto faz o que você quer com o Alcibiades ou porquê. Ele me pediu para te entregar isso e aqui estou. Se me permite dar um conselho, você deveria fazer como eu. Achar uma pessoa com mais futuro que você. Fazer ela se apaixonar. Colher a recompensa. Você é bem, você é uma pessoa, ó, velha. Como você pode tratar alguém como Alcibiades assim? Ah, por favor. Se alguém merece isso, é Alcibiades. É impossível não notar. A obsessão por sexo, as mentiras, a bebida. Então ele merece ser enganado por isso? É claro. E ele não vai ficar sem ganhar nada em troca? Digo, olhe para mim. E se eu contar a Alcibiades tudo o que sei? Por qual motivo? Você viu ele, está feliz. E vou garantir que ele continue feliz. Não tem nada de errado em eu ganhar alguma coisa em troca. Mas a escolha é sua. Agradeço por sua ajuda com o casamento. Pronto, menina. Está tudo feito. Maravilha! E aí, o que você achou da minha íris? Ela é ótima. Você deve enxergar algo nela que eu não vejo. Bom, isso é verdade. Muitas vezes até. Ainda assim, me surpreende ouvir isso de você. Não se case com ela. Ela me disse que está se aproveitando de você. É mesmo? Pois é. Ela é mesmo especial. E de pensar que nem sequer percebi... Quero muito casar com ela. Ah. Fico feliz que nós pudemos trabalhar juntos, Alexios. Então, qual é o seu objetivo? Tudo o que me pediu para fazer não deve ter sido por nada. Você ganhou minha confiança. Tem certeza de que quer saber? Então, sobre o pacote em Coríntia... Eu já ia me esquecendo disso. Uma dívida exigia que eu me livrasse do Diodorus. E também precisava de espiões perto de Bardas. E meu plano deu certo, graças a você. Certo, então. O que havia com o político? Ele era brilhante. E meu opositor, uma combinação fatal. Então, tinha que o substituir. Eu tinha um homem burro perfeito para isso. Ele sobreviveu à festa e você o protegeu até em casa. Mas nem fez diferença no fim. E a mulher com o Golisbus? Nós já falamos disso. A questão não era a mulher, mas o marido dela. Ele governa as rotas comerciais entre Atica e Megares. Ou melhor, eu governo agora. O que tinha sua amiga? Aquela que fingia ser um homem. Aquilo foi por pura bondade do meu coração. E que os deuses castiguem quem duvidar. Já sei o bastante. Você não vai me perguntar sobre Iris? Vou adivinhar. Bondote, família respeitada. Com o dinheiro dela, você pode governar Atenas. Claro que não. Eu caso por amor. Se o que você falou vir junto, bom, eu não reclamaria. Eu nunca teria imaginado. É hora de todos verem um Alcibiades mais sério. O Alcibiades que só deixei aparecer de relance no passado. Um dia você vai entender o que eu estou construindo. E você saberá que ajudou a tornar isso real. Atica e terras distantes vão te agradecer, ainda que não saibam seu nome. Fico feliz em ajudar. Vou te lembrar disso quando você for líder de Atenas. Eu nunca te esqueceria. Você é útil demais. Está tranquilo. Onde foram? Onde foram? E aí La 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 Ah... Alguém me ajuda! Vamos destripar! Cua! Cua! Coisa! Não! Cua! Não! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?